Lua Santana, Morena, você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar, podia ter falado não, ao invés de aceito, talvez a história da gente não tava onde tá. O que que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar, e do que que adiantou? Nada. Você só queria brincar, se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da Morena, do beijo da Morena, se na balada eu zerar, não faltou o esquema, é culpa da Morena, do beijo da Morena. Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena, se até deitado no colo da loira, eu me lembro da Morena. Parei no segundo exato, que os seus lábios falsos tocaram os meus, sempre que alguém me perguntava, dizia, sinto nada, o amor evaporou, morreu, mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, o meu coração ainda te procura, lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro lado e esquecer.